Música O assunto deve ser discutido em audiência pública no dia 24 de abril. A criação da região metropolitana do entorno é tema de projeto de lei que atualmente tramita na CCJ da Câmara Federal e conta com o apoio de parlamentares goianos ligados à região. É necessário que o governo do estado de Goiás, regularmente, mande um projeto de lei para a criação da região metropolitana. Brasília já está fazendo, então a gente quer provocar isso. É uma região que sofre muito e que a criação da região metropolitana vai dar para nós uma situação melhor. Você pode, através dessa criação da região, ter recursos de Brasília, do governo federal, de forma mais tranquila, alíquotas de impostos diferenciadas para a região, para que a gente possa promover a geração de emprego e renda. Então é uma região que necessita da criação porque vive na divisa onde Brasília e Goiás, onde há uma linha imaginária, onde não se tem uma clareza e é necessário que haja. É uma medida que regulamenta a oportunidade do Distrito Federal investir nas cidades do entorno. Nós sabemos que muitas dificuldades, vários complicadores das nossas cidades do entorno são oriundas de problemas ocasionados pelo Distrito Federal. Então nada mais justo do que a gente liberar para que o governo do Distrito Federal possa investir nos municípios. Até porque nós temos ali cidades que estão praticamente dentro do Distrito Federal. Eu cito, por exemplo, Santo Antônio Descoberto, que para o lado de lá da ponte é a DF, para o lado de cá é Goiás, Novo Gama, o Balão do Pedregal para cá é Goiás, Novo Gama para lá é Santa Maria já no Distrito Federal. Então acho que nós, eu pelo menos vejo com bons olhos, entendo que é uma demanda que tem que ser discutida no Congresso pelo fato de envolver duas unidades da Federação, o Estado de Goiás e o GDF, mas nós torcemos aí para que dê certo e tenha certeza que está em boas mãos. O deputado Zenelton é um deputado experiente, é um deputado combativo, certamente aí vai fazer um bom trabalho, vai dar a sua contribuição para melhorar se for necessário, mas para provar aí a criação dessa região. Ainda na apresentação de matérias, o deputado Coronel Adailton trouxe proposta que institui o selo de qualidade turística, que deve ser concedido aos municípios e empresas que se dediquem à promoção do turismo em Goiás. Este selo visa qualificar empresas privadas, entidades públicas ou privadas ou filantrópicas e municípios que atuem diretamente focados no turismo, na melhoria do incentivo e da qualidade do setor turístico do nosso Estado. Na ordem do dia, os deputados aprovaram a votação em bloco de sete vetos integrais da governadoria, por 15 votos contra 9 e apenas uma abstenção, todos os vetos foram mantidos.